Vou mostrar pra vocês quem tem mulher em casa é outra coisa Quem tem mulher aqui dentro de casa? Quem tem mulher aqui dentro de casa? Quem tem mulher aqui dentro de casa? Você tá doido sua peste, não perdoe Oxe mãe, eu tô fazendo um vídeo aqui pra mostrar os caras aqui, véi Pra mostrar os caras tomando o cu, Júlio Os caras é barril Os caras é da cu, porra dos caras é barril Eu tô gravando aqui, os caras é barril Quem lá os caras é barril, ó Quem lá os caras é barril, ó Quem lá os caras é barril, ó Extraordinário Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vá, vá, seu miserável Vá manter susto da... Ó, porra Você quer matar, caralho Ah, um... não Rapaz... Rapaz, véi, pra que você ignorância comigo, véi? Se eu tô fio caçula, véi Antes de onde que é a rua, sua sacana? Desculpa, véi Desculpa uma porra! Eu sou cavalo doido, manhã Você é cavalo doido? Você é cavalo doido? É o quê? Eu acho que você é cavalo doido? Você é o quê, maninha? Você é cavalo doido? Eu só penso lá com a senhora normal Você é cavalo doido? Você é cavalo doido, sua porra! Vai porcar a minha boca, manhã Vê, vem, me diga que você é cavalo doido? Eu não sou cavalo doido, não Eu falei brincando Você é cavalo doido? Desculpa, mãe Desculpa Mas seu cu, sua sacana Me respeite Mas eu sou o cara, eu sou o cara, véi É, o cara O cara? Você é o cara? Você é a medida de cu, seu pau no cu Desculpa, mãe Você pra quê? Você pra quê isso? É matar, porra? Tá com a minha vida? Fica me atendo susto? Eu? Eu? Rapaz... Desculpa, mãe Ô, pessoal, desculpa aí, viu? Opa, aí, lascou a minha cara aqui, véi Eu não tô precisando disso, não, mãe Lascou a sua cara, foi? Eu tô olhando aqui, só Lascou a sua cara? Hum? Lascou a sua cara, foi? Lascou? Ó, mãe, eu vou te... Vai, minha cara Minha costa Me diga Me diga O que foi que você lascou aí, vai? Me diga Eu nunca consegui Me diga Não lasquei nada, não, mãe Eu sou... Aí, alguém pega Vê a senhora fazendo isso Com o meu irmão tratando Pega e dá uma queixa da senhora Aí a senhora vai presa Eu vou ficar sem a senhora Dentro de casa Pra ser... Sua empregada, né? Pra ser sua empregada, né? Não tô falando É pra isso? Eu vou desligar aqui, meu pessoal Que... Minha mãe tá meio estressada aqui O pessoal... Desculpa, mãe Desculpa uma caceta, rapaz Ela tomando a broca do seu cu Eu vou me sair Me dá o céu Que nada Ó, tá? Tá? Cos... 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 Obrigado.